Pessoal, passei o último mês testando o iPhone 15 e o Samsung S23 Ultra Fiquei alterando os dois, como o meu smartphone mesmo, que eu uso no dia a dia Galera, eu posso estar meio alterado aqui, acabei com o café da avó hoje, com a garrafa de café Então hoje vai ser o mais sincero possível comparando esses dois celulares Aí você pensa o seguinte, Rodrigo, mas você tá meio doido mesmo porque o S23 Ultra Compete talvez com o iPhone 15 Pro Max, né, ou com o iPhone 15 Tá com película, tá tranquilo, tá com película Mas aí você pensa o seguinte, o preço do S23 Ultra, você compra um iPhone 15 Você não compra um iPhone 15 Pro Max Eu acho que faz sentido essa comparação O S23 Ultra hoje, por exemplo, tá rolando a promoção R$ 4.399 e a versão R$ 512 A versão minha aqui, ela é a de R$ 256 Então essa daqui que eu tô mostrando é melhor E por ser parcelado com a R$ 399, tá bom Se fosse a vista, poderia ser um pouquinho mais barato pra ser top Mas por ser parcelado, tá legal É um iPhone 15 Pro Max, R$ 4.545 à vista Isso daqui na versão amarela, né, as outras cores é um pouco mais caro Mas aqui papo entre nós, até já estamos aqui batendo uma conversa, né O amarelo 15 não é tão ruim, não é tão feio Vou até deixar do lado aqui, ó Um videozinho do dia que eu fui pela primeira vez na loja da Apple E eu dei uma de maluco lá, comecei a filmar tudo E o iPhone 15 tem a cor um pouquinho mais pastel, né Não é tão vibrante as cores Então o amarelo do 15 não é tão amarelão quanto o iPhone 14 Amarelo que lá já é bem mais iPhone cor banana, né Mas já aqui no 15 é bem mais tranquilinho Mas bora falar da comparação aqui que eu tô me perdendo, né Eu começo a beber café demais, eu começo a conversar com vocês aí Como se eu tivesse sentado com vocês num bar ou na sua sala de estar Mas eu acho que é assim que é bom, né Assim que funciona E como eu usei os dois celulares aqui no dia a dia Como uso pessoal mesmo pro meu trabalho Meu principal trabalho, além de ser mandar rios pros meus amigos Você conhece alguém que manda rios o dia inteiro? Eu sou um pouco assim Mas eu posto muita coisa nos grupos de promoção Então eu uso muito celular pra isso E nisso, cara, o S23 Ultra foi muito melhor Nossa senhora, bom! Mas bom com vontade Por causa disso daqui, ó Pra quem precisa de coisa muito precisa Essa canetinha aqui ajuda muito Então quando eu tô dentro do grupo de promoção E preciso fazer uma postagem Só como exemplo, vou copiar essa caixa de som aqui Copiei Vou aqui pra colar Faço tudo na canetinha Colei aqui Se eu precisar alterar alguma coisa em algum local específico Com a canetinha Eu achei muito mais preciso do que com os dedos, né Então só como detalhe Pro meu dia a dia Isso foi muito legal E a tela grande Pra quem também vai trabalhar com smartphone Cara, foi muito bom Muito bom De verdade Olha que eu não sou fã de celular grande Mas depois que eu comecei a usar bastante o S23 Ultra Ele não vai parar na mesma Por causa do buraquinho da canetinha aqui Mas depois que eu usei ele bastante Eu comecei a gostar Como é a minha opinião Como foi o meu uso Cara, esse vídeo aqui não é de especificação técnica Vou falar de velocidade processador Não O lance aqui é falar na realidade Como que foi no dia a dia O papo é o seguinte Vai na academia Você bota isso aqui no bolso Cara, parece que você tá armado, né O negócio é muito grande É desajeitado Então esse é um ponto negativo Já nesse ponto O iPhone aqui Pelo tamanho dele Cara, esse tamanho aqui é muito mais confortável Pro dia a dia Ele é do mesmo tamanho do S23 Tamanho normal, né Que tá Pura sorte Tá aqui na mesa É o mesmo tamanho Então pra quem quer praticidade Portabilidade Vai no S23 Ou então no iPhone Caso você queira Mas Rodrigo, você tá falando só do S23 aí Você tá gostando tanto de Android assim Que você não consegue mais usar iPhone Aí que vem o lance da usabilidade Teve ponto que eu tenho que usar iPhone Não dá pra usar o Samsung sempre Um dos motivos Por exemplo Lá em casa O setup lá É só o MacBook Que eu tenho faz um tempo já E na hora de passar arquivo Do Samsung Pro Mac Foi difícil, cara Foi difícil Até que eu achei um aplicativo Que chama Vou até deixar pra quem Se alguém tiver Mac Quiser saber Pra passar arquivo do Samsung Pro Macbook Usa um aplicativo Que chama OpenMTP Nesse aplicativo Foi show de bola Consegui passar os arquivos Mas Cara, que sacrifício Já o iPhone Se você tem um MacBook Por exemplo Cara Não vai pra Android Usa o MacBook Com o seu iPhone Que a ligação entre os dois Vai ser sensacional Você consegue mandar os arquivos Tudo via AirDrop É tudo muito rápido Sem cabo Se você quiser usar a câmera do iPhone Como sua webcam Do seu MacBook É muito fácil fazer isso Então a integração Entre ecossistemas Assim que o pessoal Mais chique fala Eu acho que Vale muito a pena Usar a mesma marca Mesma coisa Se você usa Samsung E usa Windows A integração é muito boa Eu uso na maioria do tempo Aqui no estúdio No serviço Eu uso Windows Meu PC aqui Deixa eu só tirar a câmera da frente Esse PC aí Montei Antes de começar A taxação no AliExpress Comprei quase tudo No AliExpress Menos a placa de vídeo Eu acho E o processador Intel Me deu Obrigado Intel Tamo junto Mas cara Na época era bom Olha eu tô me perdendo Nos assuntos cara Será que a culpa é o café? O meu medo de verdade O meu medo de verdade É que o pessoal Comece a gostar Desses vídeos Que a gente tá aqui Batendo um papo Conversando uma boa Porque se começar a gostar Hum Aí é o problema E se você tá gostando Manda o like Se o pessoal der like Nesse tipo de vídeo aqui Que é mais de boa possível Eu continuo fazendo Caso não der like Dá dislike Se você não gostou Dá dislike Mete o dislike aí Mas vamos lá A boa e velha de sempre Por que o iPhone faz sentido? Instagram Cara Parece que eu tô ficando maluco Parece que eu tô falando mentira Não Já melhorou muito no Android O Instagram Você vai fazer Tira do bolso Faz um store No Samsung Cara Não fica ruim não Você lembra antigamente Que você pegava Um celular Android Fazia um store Ficava aquele store Assim Parecendo que você tava fazendo A dança do robô Naquele negócio travado Hoje em dia não é assim Mas não Cara A qualidade é boa Pra maioria dos usuários O Instagram No Android Vai suprir a necessidade Mas pra quem precisa Fazer profissionalmente Por mais que eu deveria Fazer mais stores Eu sou uma negação Com store Mas em termos A gente é um canal A gente precisa Levar uma qualidade legal E pros momentos de praticidade O iPhone é mais fácil Você tira do bolso Abriu o Instagram Puxou pro lado aqui Já tá pronto Pra você gravar E quando você grava um store Eu vou até fazer aqui Pra vocês Vou colocar aqui Pra gravar um store Tô gravando um store Aqui falando Vou fazer um store longo Uma parte que eu gosto Do iPhone É que depois Que eu gravo esse store Por exemplo Comecei a falar um monte de besteira Quero cortar essa parte Eu acho que tá viajada Aqui no iPhone Aparece pra você Poder editar Já a quantidade 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 não Tamanho do store Peraí que tá focando Na minha cara aqui Se eu quiser cortar Eu acabei de fazer Esse teste aqui no Samsung No Samsung Não acontece isso Mas No Samsung também O ideal É você não gravar Dentro do Instagram O Samsung O ideal é fazer o que? Você entra Abre a sua câmera Vai no vídeo Deixa eu entrar aqui Tá no vídeo Aí você pega E grava o seu vídeo Aqui dentro Da sua câmera Gravou Beleza Depois você põe Pra compartilhar Com o Instagram Claro Aí você pode editar O tamanho do vídeo Na própria edição do vídeo Aqui do seu celular Então Tem esse passo a mais Mas quando você faz isso Você vai ter uma qualidade Incrível No Android No Android Usando o Instagram E voltando pro iPhone Dá só uma olhada Parece que as coisas Estão chegando primeiro Pro iPhone Dentro do Instagram Por exemplo Aqui o tanto de Letra diferente Que tá aqui No aplicativo do Instagram Pra iPhone Ele tá na frente Do aplicativo aqui Do Android Então Especificamente Você aí Precisa trabalhar Com rede social Eu acho que sim O iPhone faz mais sentido Já pro TikTok Eu não uso tanto Então não sei te falar Exatamente Mas pelas postagens Que eu tenho feito Com um e com o outro Lá no meu caso Às vezes que eu postei Foi a mesma coisa Entre os dois Não senti tanta diferença Igual a gente vê No Instagram Mas agora voltando Pra comparação Se você realmente For comparar Algumas coisas Vai levar muito Pro gosto pessoal Porque por exemplo Tela Aí não tem também Como ser gosto pessoal Só o tamanho Mas em qualidade O S23 Dá uma coça No iPhone 15 Porque aqui Tem 60 Hz Enquanto no Samsung Tem 120 Hz Então pra jogar O S23 Ultra Vai ser mais fluido Mas eu vou dar Um pontinho legal Aqui pro iPhone Por mais que ele tenha Uma tela de 60 Hz Que não é tão boa A fluida Meu Deus Morri A fluidez do sistema Do iPhone É muito legal A sensibilidade Da tela pro toque É muito fluido Então por mais Que seja 60 Hz Você não vai sentir Que é um celular lento E muito menos Você vai sentir Que é um celular engasgado O sistema como um todo Muito bom Mas a telinha De 120 Hz Aqui do Samsung É melhor né Agora aqui na questão Do design É um negócio Muito Mas muito pessoal né E até teve polêmica né A Maísa postou Eu acho que é a Maísa né Postou uma selfie Usando o Samsung Porque ela tem parceria Com a Samsung Aí o pessoal falou Ah tá usando Celular de pobre Cara Isso aí é sacanagem né Porque esse celular aqui É um celular caro E um celular bom pra caramba Então Tá sendo uma frase Meia equivocada Porque na cabeça de muita gente Você tá com o iPhone na mão A tua vida tá muito bem né Mas não é bem assim Que funciona né E comprar um iPhone Só por causa disso É meio complicado né A não ser que Você usando um iPhone Vai te ajudar A fechar mais serviços né Pode ser que funcione galera Vou dar um exemplo Pessoa que é Esqueci teu nome Pessoa que vende casa né Infelizmente a pessoa Às vezes tem que manter Uma aparência ali E tal Se for vender um tipo De casa de alto padrão Você tem que manter Uma aparência ali Pra tentar se enquadrar Na situação ali Eu acho que existem Algumas profissões Que tem isso né Até comenta pra mim Se vocês sabem Mais profissões Que o cara tem que manter Uma aparência ali Uma panca Pra poder se dar bem Na profissão Então a questão do design Vai de gosto né Tem essa questão aí Do status Infelizmente tem Porque se viralizou O negócio da Maisa Usando um S24 Ultra Lá e o pessoal Muita gente concordou Que não era um celular topo É porque isso Tá na cabeça das pessoas galera Por mais que eu não concorde Com isso Tá na cabeça das pessoas né Você chega Pela primeira vez Com um iPhone Numa rodinha Muita gente vai ficar assim Hum Comprou um iPhone Sempre tem isso né Então se isso For importante pra você E se fizer você Mais feliz Então quem sou eu Aqui pra falar Pra você comprar A ou B Vai de cada um né Só ajeitar essa toquinha Que essa toquinha Que tem história galera Eu perdi ela Numa estrada Numa sexta-feira E encontrei ela No mesmo lugar Na estrada Num domingo Então essa toquinha É véia Mas tem história Mas agora voltando Aqui pra parte Cara isso aqui Enche o saco Olha você vê Spam me ligando Toda hora é isso cara Meu Deus Não tô devendo ninguém não Cara Fica me ligando não Mas voltando aqui Processador Os dois também São bem fluidos Mas se você for olhar Em números O S23 Ultra Tem 12 GB De memória RAM O iPhone 15 Tem 6 GB De memória RAM Mas no dia Utilizando os dois Dão conta De abrir Tudo tranquilamente A forma com que O sistema Android O sistema iOS Gerencia tudo Em segundo plano É diferente 6 GB De memória RAM Pro iPhone É ótimo 12 GB Aqui pro S23 Ultra É ótimo também Dá pra você Rodar emulador De vários videogames Aí nele Também vai rodar Muito bem Tem o modo Dex Que transforma ele No computador É algo que não tem No iPhone Cara o dia Que a Apple Fizer um modo Dex Em termos Da Apple Pra você poder Editar vídeo Numa tela Como se fosse Um computador Usando um iPhone Ou até mesmo Um iPad O iPad também Tem limitações Mas menos limitações Do que o iPhone Cara se esse dia Chegar o bicho Vai pegar Mas eu duvido Que esse dia Vai chegar tão cedo Mas seria perfeito Enfim Vamos ser breve Rodrigo Eu acho que os dois Estão muito bem Em questão de performance Então vai muito Do usuário final Se você quer um celular Pro dia a dia Que busca mais automações Você quer fazer as coisas De modo mais prático Sem pensar muito Tirou a câmera do bolso Fez uma foto Tirou a câmera do bolso O celular do bolso Fez um vídeo Cara o celular Pra você É o iPhone Você vai ter Uma praticidade tranquila Você não tá preocupado Se a tua tela tem 60 Ou se tem 10 mil hertz Você quer ter uma tela boa Você quer ter uma tela Que você pega e vê As imagens com nitidez Com uma boa coloração O iPhone é pra você Você quer praticidade Você não tá nem aí pra nada Você quer tirar o celular Do bolso Paguei caro Nesse celular aqui Mas ele me traz frutos Eu olho pra ele Me sinto bem Uso ele no dia a dia Ele não trava Tá tudo certo Cara Não tô me preocupando Vai no iPhone Mas se você é do tipo Que quer Explorar ao máximo A sua câmera Você quer ter versatilidade Uma câmera Que tem zoom absurdo Que ela enxerga O teu vizinho O teu vizinho de apartamento Trocando de roupa Não faça isso Cara Não faça isso Mas é uma câmera Que enxerga longe E é assustador Ela faz um zoom Absurdo A qualidade em 30 Em 100 vezes De zoom É boa? Não Em 100 vezes A câmera dele Não é boa Mas as vezes Tá precisando ler Uma letra lá longe Você pega e põe 100 vezes Você descobre Que era aquilo Que tava escrito lá longe Que você não via A olho nu Mas em versatilidade Câmeras É bem claro Que ele ganha Do iPhone Né galera Olha a quantidade De câmeras Olha a quantidade De câmeras Aqui no iPhone É uma diferença Gritante Qualidade da câmera Eu acho Que a qualidade Do S23 Ultra É melhor Só que aquele negócio Pra você Pegar o melhor Do melhor Do S23 Ultra As vezes Você usar o modo Manual Que é o modo Pro Você consegue fazer Um ajuste ali Melhor Você editou uma foto Depois que você tirou Já no iPhone Se você quer algo Mais prático Automático Ele vai melhor Pra quem não quer Dor de cabeça O iPhone Geralmente Vai te entregar Um resultado bom Com menos Cliques Né Com menos Configurações Já pra quem é fuçado Gosta de usufruir Do melhor Do melhor Vai no Samsung Porque Considerando praticamente O mesmo preço Vai te dar Muito mais opções Né Você consegue instalar Qualquer aplicativo Vai fora Da App Store Se é que me entende Muita gente Gosta disso Então Eu acho Que pra quem É fuçado Tem que ser O Android E dentre as opções De Android Esse daqui Tá sendo uma das melhores Pra quem gosta Celular grande Outra opção Muito boa Pra quem gosta Celular um pouquinho Menor Seria o S23 Que aí é outra conversa Tem vídeo aqui no canal Agora um ponto Que existe também Que eu tenho que falar Pra vocês aqui Pensando a longo prazo Na hora de revender O celular O Samsung É mais difícil De vender Eu falo isso Pela minha experiência Talvez aí Você colocou Pra vender um Samsung E vendeu no outro dia Você vai falar Que eu tô falando mentira Mas as vezes Que eu já tentei vender Samsung Tentei vender iPhone O iPhone vende Bem mais fácil Não é Coisa mais fácil Do mundo também Se você colocar Um preço caro Você não vai vender Mas vendendo no preço Os dois no preço O iPhone sai bem mais fácil Pessoal Procura mais o iPhone Pensando pela lógica De oferta e demanda O iPhone Tende a desvalorizar Menos do que A desvalorização Do Samsung É só um ponto Que eu quero falar Que existe E talvez Pra você aí Vai ser irrelevante Porque as vezes A pessoa quer ficar Quatro, cinco anos Com o telefone Até ele acabar Ou então Tem gente que quer Ficar com o celular Pouquinho tempo E revender Tem essa questão Pra pouquinho tempo Eu acho que o iPhone Você vai perder menos dinheiro Mas aí Rodrigo Dos dois Qual que você vai escolher Pra uso próprio Cara Eu não posso mentir Pra vocês O canal aqui Por muito tempo Foi focado só em iPhone Gosto muito do iPhone Sou muito grato ao iPhone Se não fosse um iPhone XR Esse canal não existia Foi um vídeo que eu fiz Foi bem E mudou a minha vida Mudou a minha vida Eu era cantor de barzinho Não estou desmerecendo Os cantores de barzinho É uma profissão muito legal Mas é sofrido Já peguei cada bucha Mas o iPhone Realmente mudou a minha vida Hoje eu posso viver Trabalhando com internet E tal E isso é totalmente Gratificante Mas hoje Pra escolher entre os dois Eu escolheria o S23 Ultra Eu acho que eu estou Numa fase um pouquinho Mais fuçada Então eu estou gostando De usufruir das opções Que esse celular me traz Perco um pouco Na hora da praticidade De postar no Instagram Perco Em alguns momentos Tenho que editar A cor da foto Tiro uma foto Ficou meio esverdeada Por causa da luz do teto Eu tenho que dar uma editada Na cor Pra depois postar É o ponto negativo O iPhone Nesse ponto Vai melhor Mas no geral Hoje eu escolheria O S23 Ultra Eu acho que é isso Galera Agora papo 10 Eu conversei com vocês aqui Falei alguns pontos De uso meu Do dia a dia Com esses dois celulares Agora se vocês quiserem Um vídeo mais específico Falando de especificação técnica E tal Vocês comentam O que eu faço pra vocês Mas se vocês gostam Desse tipo de vídeo aqui Batendo um papo Aqui falando A minha opinião Minha Rodrigo Eu sou uma pessoa normal Galera Ou não tão normal Assim Às vezes eu sou meio Atrapalhado Mas se vocês gostarem Desse tipo de De conversa Que a gente continua Seguindo dessa forma Eu não falei da câmera frontal Os dois são bons Brincadeira A câmera frontal Os dois gravam em 4K Consegue fazer 60 frames A diferença é que o S23 Ultra Na traseira Consegue fazer 8K Que é um negócio Que eu não uso E possivelmente Você não vai usar Mas Aquele negócio É bom ter Seria bom Se o iPhone Tivesse também Mas não tem Aqui é só 4K60 Em todas as câmeras É galera Eu acho que é isso Pra não estender demais Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Que nem eu falei Querem vídeo Com mais detalhes Mais Sei lá Mais Estilo canal tech Mesmo Não canal tech Ou canal tech Canal de tecnologia Eu faço pra vocês Mas por enquanto É isso Espero que você tenha gostado Manda o like E se aparecer um trem Escrito Hypar Clica nesse negócio Que você vai fazer O meu canal explodir Clica nesse negócio Que ajuda pra caramba O nosso canal É como se você Tivesse me dado 100 likes Então manda o Hypar Até a próxima 5 5